Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje ao vídeo de unboxing da Xiaomi Mi Band 3, a nova queridinha da Xiaomi, a sensação do momento que todo mundo quer, a sucessora da Mi Band 2, sucesso total de vendas. Galera, Mi Band 3, BR Express, não fui tributado, está aqui, vocês podem ver. A compra foi feita no dia 13 de junho, recebi hoje dia 17 de julho, pouco mais de 30 dias corridos, sem ser tributado. Então, está valendo muito a pena você comprar pelo BR Express. Caso você tenha interesse, hoje ela está saindo na promoção a R$119, R$120 aproximadamente. O link dela vai estar aqui na descrição do vídeo, comprado na GearBest, ok? Loja 100% confiável, onde você pode colocar o seguro do transporte, da sua entrega. Caso tenha algum problema, a loja vai te reembolsar sem o menor estresse. Foi declarada aqui como Smart Band no valor de R$42,40. Eu paguei por ela em reais, na época deu R$135,00, foram aqueles primeiros cupons que saíram lá atrás, né? Mas vamos abrir aqui então e poder mostrar para vocês que eu quero ver também e poder realizar alguns testes com ela, né? Tá aí a bichinha, ó. Ela é uma versão um pouquinho maior do que a Mi Band 2. A tela dela, né, de OLED, é uma tela maior. A promessa também de duração da bateria é maior do que a Mi Band 2, que já era um monstro. E aqui tudo em chinês, tá? Deram um upgrade também na resistência à água, agora a resistência, ó, 5 ATM, que equivale a 50 metros. E uma bateria de 250 mAh. Vamos abri-la aqui agora e dar uma conferida no que vem dentro da caixinha. Aqui a gente tem a Mi Band 3, a logo da Xiaomi, aqui embaixo o sensor de frequência cardíaca e aqui ele está com a instrução para você remover, empurrando para cima aqui, ó. Tá? Removida. Vamos botar ela de lado aqui. A pulseirinha tradicional, padrão, preta. Vamos colocar aqui. Encaixezinho bem ergonômico, perfeito também. E aqui temos o manual que está todo em chinês. Aqui tem um QR Code, que é para o aplicativo da Xiaomi, né, o Mi Fit. E nada mais. A caixinha padrão, realmente bonita. E aqui temos o conector, para a gente poder carregar ela, que inclusive vou precisar fazer isso. Porque ela está zerada aqui de bateria. Vou retirar o lacrezinho aqui dela, ó. Está aqui a telona, realmente zero bateria. Vamos conectar ela aqui e colocar no USB. E eu já volto mostrando um pouquinho dela para vocês. Está aí então, galera. A Mi Band 3 já carregadinha. Não dei uma carga de 100%, mas dei alguns porcento para ela aqui. Uma sobrevida. Já está pareada com o meu smartphone. Como vocês podem ver, ela está toda em chinês. Eu vou... Tem um procedimento depois. Até faço um vídeo também ensinando vocês a fazerem isso. A tradução dela para o inglês, né, que ela vem na versão china. E tem todas as opções aqui, né. Frequência, notificação de mensagens. Essa função nova de você poder comandar funcionando aqui o touchscreen da tela dela. É bacana também. Isso não tinha na versão anterior. Ela tem a certificação a água maior. Uma bateria de maior duração. E uma tela também maior. Então, gostei bastante dela. Primeiras impressões muito boas. A Xiaomi sempre produtos de altíssima qualidade, né. Assim, impecável. Você não vê nenhum detalhe nela que poderia ser melhor ou um acabamento. Realmente a Xiaomi está de parabéns. Mais uma vez com um produtinho que eu tenho certeza que vai ser recorde total de vendas. Vou fazer depois um tutorial para traduzir ela para vocês. Vou fazer uns testes também para medir as aferições dela. Ver se está tudo direitinho. Se ela está medindo bem, se está medindo certo. As distâncias, calorias. Como é que está esse esquema aqui. Aproveitar que eu estou voltando a fazer uma atividadezinha física. Vamos ver aqui se ele vai pegar a minha frequência cardíaca. Olha lá. Beleza então, galera. Foi isso. Espero que tenham gostado. Todos os links aqui na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu!